Demorou, mas finalmente este momento chegou, agora o Peugeot 208 também tem motor turbo, e não é qualquer motor turbo, é 1.0 que equipa o Pulse e o Fastback, portanto 130 cavalos e o posto de hatch de entrada mais potente do mercado. E quanto custa, quantas versões tem e todos os detalhes, fica aí que eu já te mostro. Bom, o 208 continua sendo vendido na versão com motor 1.0 aspirado e 1.6 aspirado, e são três versões com o motor turbo que partem de R$ 99.990, então R$ 100 mil no bom português, encosta aí na faixa dos R$ 115 mil. E visualmente não tem nenhuma mudança, aquela versão reestilizada que foi lançada na Europa há pouco tempo não vem para o Brasil, então o logotipo ainda é o antigo, o atualizado é aquele que tem só o rosto do leão, só a cabeça do leão, então aqui permanece tudo igual, e essa versão que vocês estão vendo é a Stille, que é a versão intermediária, na verdade ela é uma versão especial do motor turbo, né? A Peugeot não diz exatamente quantas unidades serão, ou enfim, nada relacionado à limitação de venda, mas sim que ela será uma versão especial. Ela já tem um conjunto todo full LED, né? A versão de entrada turbinada tem só o DRL, então a única diferença entre as versões turbinadas é que a intermediária e a mais cara tem um conjunto todo full LED e a de entrada tem só o DRL aqui, né? A garra do leão de LED. Bom, vamos ao protagonista dessa mudança, o motor 1.0 turbo. Então voltando aí um pouquinho no tempo, quando esta nova geração foi lançada lá no começo de 2020, então um pouquinho antes da pandemia, eu fui até a Argentina conferir todas as novidades e todo mundo esperou que ele fosse chegar com o motor 1.2 turbo, que inclusive é vendido na Argentina, mas nada disso aconteceu, ele só ficou com o motor 1.6 aspirado, né? Nem 1.6 da HP turbo foi incorporado na gama, e depois que juntou a PSA e a FCA, criando o grupo Stellantis, foi incorporado o motor 1.0 Firefly, que é aspirado, e já caiu muito bem, mas agora esse motor 1.0 turbo aqui deu outra cara para o carro, né? Deu um salto de qualidade muito boa e já já vou mostrar como ele funciona na prática. Bom, aqui na dianteira não tem nenhuma mudança visual, a única mudança na versão turbinada é aqui na lateral, que nessa versão Stille tem rodas de aro 17, é a primeira vez que o 208 tem rodas de aro 17. Em relação às dimensões também nada mudou, ele continua com 4 metros e 5 de comprimento e um bom espaço entre eixos de 2 metros e 54. Essa versão ainda tem a assinatura Stille aqui, né? Com um tom azul e preto para dar um aspecto meio 3D, e na traseira também nada muda, as lanternas continuam com essas três divisões também com aspecto um pouco 3D, tem a assinatura Peugeot no centro da tampa, e a única novidade, claro, é isso daqui, o turbo 200, né? Que na verdade isso daqui se refere ao torque, que é de 20,4, mas aqui está em newton-metros, então 200 newton-metros. Bom, o Autosport já testou esse carro, mas eu vou refrescar a memória de vocês aqui, né? Eu particularmente nunca fiz um vídeo, então só para vocês verem, eu tenho 1,87 e o banco do motorista está ajustado para uma pessoa da minha altura, e o espaço para a perna aqui é bem reduzido, né? Mas a gente está num hatch, então não tem muito o que falar, espaço não é o forte, mas acho que uma pessoa um pouquinho mais baixa do que eu consegue viajar com mais conforto aqui. Para a cabeça eu já não tenho muito problema, né? Só se eu viajar numa posição muito ereta aqui fica assim, mas não é o caso, então se eu ficar com a perna um pouco mais aberta aqui, e a cabeça, o tronco um pouquinho para baixo, eu não tenho também problema para a cabeça. O que eu achei ruim aqui na verdade é o acabamento, então a porta é toda de plástico, e até o apoio de braço aqui de cotovelo é de plástico, então estamos falando aí de carro de mais de 100 mil reais, e pelo menos um espumim aqui para você apoiar o braço, seria muito bem-vinda e meio que até obrigatório para um carro dessa faixa de preço, mas não tem. Essa versão Stille tem essa costura toda azul aqui, né? Que é exclusiva dessa versão, tem também esse teto solar panorâmico, que não é automático, então você abre e fecha com a própria mão, e essa peça aqui também não tem nem saída do ar-condicionado, nem entrada de USB, poderia ter também pelo preço do carro, tem só um pequeno porta-objeto, então eu senti falta também de alguma coisa, alguma comodidade para quem vai aqui atrás, e outra coisa que também não é tão boa é a altura do túnel central, que é bem elevada. Bom, aqui na frente também não muda nada, né? Não tem nada de exclusivo em relação às outras versões, mas essa daqui, a Stille, nada exclusivo em relação à mudança de material, de desenho, nada. Então ele continua com o painel aqui todo de plástico, com a porta também é de plástico, tem essa parte central aqui que imita a fibra de carbono, obviamente não é fibra de carbono, mas dá um charme legal para o carro. O apoio de braço aqui do motorista e do passageiro é macio, né? Então a Peugeot economizou ali atrás, e aqui não, então poderia muito bem ter lá atrás, como eu já falei, mas não tem. As costuras aqui também são na cor azul, exclusiva da versão Stille, o teto também já mostrei, e as pedaleiras aqui, né? Os pedais têm essa parte cromada para também dar um ar um pouquinho mais de esportividade. Temos o iCockpit, né? Que é essa parte aqui do motorista, com tela em formato 3D, esse volante aqui com a parte de cima e a base achatadas para dar um pouquinho mais de esportividade ali na hora de dirigir, que eu gosto muito, eu acho que esse carro em termos de direção é o mais agradável, né? Com o motor 1.6 não muito, mas já já eu vou andar com esse daqui e vocês vão ver que o desempenho mudou, foi da água para o vinho. As três versões com motor turbo têm bons equipamentos de série e eu vou deixar a lista completa do que cada uma delas tem aqui na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, mas eu já adianto que sistemas de condução semi-atônomos só estão presentes na versão mais cara, a grife, que engloba alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, leitura automática de placas, que é quando você passa, por exemplo, em alguma via e o painel de instrumentos vai te indicar qual que é a velocidade específica daquele local e tem também alerta e correção de permanência em faixa. Bom, claro que esse daqui não é o cenário ideal para testar um carro urbano, não um hatch, porque quem compra esse carro não vai andar numa pista, mas a pista serve justamente para a gente sentir algumas sensações mais brutas, né? Como, por exemplo, o Curva, esse autógrafo aqui tem muitas curvas, então você sente muito bem como é que o carro se comporta em curvas mais fechadas, em velocidades mais elevadas, simulando ali, por exemplo, uma rodovia. Então, o comportamento dinâmico dele é muito bom, esse carro sempre teve uma dirigibilidade muito boa, esse iCockpit, que tem gente que não gosta, eu uso algumas críticas, mas a maioria das pessoas gostam, eu gosto muito, porque ele dá essa sensação mesmo de ter uma direção um pouco mais ligeira, esse volante com um raio um pouquinho mais reduzido, eu gosto de ajustar, deixar ele com ajuste bem embaixo, ele tem ajuste de profundidade e de altura do volante, então, isso dá uma sensação muito boa. A marca de 0 a 100, a gente está aqui na reta, quando dá mais para acelerar, 0 a 100 em 9.2 segundos, velocidade máxima, passa aí um pouquinho dos 200 km por hora, a gente não vai precisar de tudo isso no nosso dia a dia, mas é um carro muito arisco, a primeira saída ali que a gente deu com o carro, o primeiro contato, eu estou pegando o carro literalmente de primeira viagem aqui com vocês, então, eu não tinha andado antes, as primeiras impressões que vocês estão vendo são exatamente as que eu estou tendo agora. Olha, ele está se mostrando um carro muito esperto, essa curva aqui que é uma das mais fechadas, alguma, ele fica bem fincado no chão, bem fincado, um carro muito bom para fazer curva, a suspensão dele ficou muito bem acertada, tem ainda muita coisa para sentir no dia a dia que é onde de fato você vai usar esse carro, mas eu acho dinamicamente, talvez, o melhor hatch hoje disponível com esse motor turbo com esse motor turbo agora, eu acho que a Peugeot deu uma bola bem dentro, fez um golaço, apesar da demora, apesar da decepção, primeiro a gente achou que ia vir aquele motor 1.2 que não veio, o 1.6 da HP também não caberia nesse carro, quando a nova geração chegou lá em 2020, mas enfim, o tempo, teve um delay, todos os concorrentes, os principais componentes já tem motor turbo, mas pelo menos esse delay foi, demorou, mas chegou num momento bem oportuno que as vendas estão crescendo, esse carro tem hoje em dia um volume bem melhor do que tinha há um tempo atrás, na época do lançamento, então, ponto para a Peugeot. A única coisa ali que o câmbio CVT dá uma amarrada, no caso do motor turbo, é o delay, aquele turbo lag, e o câmbio CVT não ajuda muito nessa questão de diminuir o turbo lag, então, vocês viram, na hora que eu pisei fundo no acelerador, ali na reta, a única reta que dá para, de fato, acelerar, nesse autódromo, ele dá ali aquele, carrega o fôlego ali, e aí sim, ele enche a turbina e solta, e aí você sente a estilingada. Bom, em breve no canal do AutoSport vocês vão ter aquele teste completo que a gente faz, do uso do dia a dia, número de pista, de consumo, enfim, da vida real mesmo, não dentro de uma pista da vida real, mas eu vou deixando esse vídeo aqui com uma interrogação para vocês, vocês acham que agora o Peugeot 208 com esse motor turbo aqui pode ser líder do segmento, vai incomodar mais a HB20 Onix, comenta aqui porque eu vou usar os 130 cavalos de potência aqui, já que eu estou dentro de uma pista. Valeu e até a próxima.